Lá vem a força, lá vem a magia E me entendei o corpo de alegria Lá vem a santa, mal de teuforia Que me aquece, me jogue, me rupia Lá vem o grito, o berro de fera Lá vem a voz de qualquer primavera Lá vem a unha, rasgando a garganta A fome, a fúria, o sangue que já se levanta E onde vem essa coisa tão minha Que me aquece, me faz carinho E onde vem essa coisa tão crua Que me sacode, me põe no meio da rua É o lamento, o canto mais puro Que me ilumina a casa escura É minha força, é nossa energia E vem de longe pra me fazer Companhia é Clementina Cantando bonito As aventuras de seu povo aflito É seu Francisco, Boné e Caximbo E ensinando que a luta mesmo é comigo Todas Marias, Marias Domingas A traca, Vilma e Tia, Exíria É mundo vetor e é grande hotel A traca, traca, que o Naná Vem chegando Ai 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 Ai, 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 ai Aplausos